Se a gente não tivesse continuado, nada disso tinha acontecido, olha só Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a pintadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor Só vocês! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido É sempre levado em nosso sul Vamos de novo! Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Pois à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem e se deixa E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Já esteve grudado em nosso sul Já esteve grudado em nosso sul Já esteve grudado em nosso sul